Olá malta e bem-vindos a um novo vídeo. Hoje eu trouxe um vídeo que eu sei que vocês gostam muito porque é do género do vídeo que eu trouxe com a minha mãe, compras, vocês gostam e eu também, eu decidi trazer um aula de saldos, eu já era para ter ido aos saldos há imenso tempo, logo quando eles começaram, só que como eu não tive essa possibilidade devido ao tempo, então eu fui aos terceiros saldos, os saldos mesmo, a última coisa que vocês encontrarem lá e eu pensei, eu não vou encontrar nada de jeito e o que é facto é que eu podia ter comprado muito mais coisas se tivesse ido aos primeiros saldos, mas uma vez que fui aos últimos eu trouxe menos coisas, mas eu adorei tudo o que eu comprei e eu decidi fazer um vídeo para vos mostrar isso. A primeira coisa que eu vos vou mostrar é esta camisa, ela é curtinha, por isso é que eu gostei dela, é assim, este toque mais aveiano e eu acho que se eu olhasse para ela e ela fosse mais comprida, eu provavelmente não ia comprar, mas eu adorei, adorei, adorei as cores, dá-me mesmo esta vibe de verão e depois com o batom vermelho que eu estou a usar, por isso é que eu a escolhi também e estou a usar um brawler de preto por dentro, apesar de ela ser azul, ela tem detalhes em preto e tudo está contornada preto, então pronto, eu decidi trazê-la, ela é assim, meia manga e vocês podem dobrá-la e ela fica super gira, o que eu costumo fazer é atá-la, já vou fazer aqui um try-on para vocês e vocês vão perceber, eu costumo dar um nó em baixo porque fica muito giro com colotes pretos, eu adoro ver, eu já usei uma vez desde que comprei para a festa da minha melhor amiga e eu adorei, adorei mesmo o outfit. É isto. A próxima peça de roupa que eu tenho para vos mostrar é esta t-shirt, ela é assim neste roxo pastel, ela é super gira e depois tem um corte muito querido cá em baixo, porque não é direito, é assim meio que rasgado, a minha mãe não achou muita piada, mas pronto. É da Pull&Bear e ela não estava em promoção, só que eu decidi trazê-la porque há pequenas coisas aqui que não estavam em promoção, mas muita gente perguntou de algumas fotos que eu meti e não vale a pena estar a fazer um vídeo com essas pequenas coisinhas, então eu juntei aqui e como eu achei que o preço até foi razoável, eu decidi trazer. Gostou R$ 5,99 e é assim um crop top meia manga, nem super gira. A próxima peça de roupa que eu tenho para vos mostrar é este top, ela é uma camisola, mas é tipo camisola top, porque tem assim um corte muito, muito, muito pequenino, ela fica tipo pelo umbigo, mas é super gira. Tem este aqui, estes bordados, porque isto aqui fica fora da camisola, tipo parece 3D, estão a perceber? Estou a tentar dizer, pronto. Ela é da Stradivarius e custou R$ 5,99, o preço original dela era R$ 19,99 e eu comprei por R$ 5,99. O que eu adorei sobre ela foi as mangas, as mangas são tão giras. Inicialmente eu pensava que isto não tinha, que isto não abria, estes bordões não abriam quando eu ouvi, mas quando eu experimentei eu percebi que eles abriam. Eu acho que isso dá um toque muito diferente da camisola, porque ela fica assim aberta e eu achei muito, muito gira. Não resisti e tive de trazer. A próxima peça de roupa que eu tenho para vos mostrar é uma camisola também curtinha, como a anterior. Ela é assim cinzenta, quando nós compramos as coisas em promoção nos sales não podemos pensar no verão, até porque o verão está a acabar e para ser sincera nós não tivemos assim grande verão. Ela tem umas fitas aqui em baixo, eu vou tentar mostrar-vos e depois vocês vão perceber melhor no try-on como é que ela funciona. Mas ela é assim oversized e depois aqui em baixo tem umas fitas que diz creative e a outra diz positivity. O que eu gostei nela, eu e a minha mãe, porque a minha mãe durou-a, eu não ia trazê-la mas a minha mãe disse que tens que trazê-la até pelo preço, porque ela estava a 23€ e eu comprei a 3,99€, 3€ e 99€ e ela é super querida. Não é muito quente, mas acaba por ser quente e se nós puxarmos as fitas ela aperta e ficamos com a cintura mais definida, então achei muito, muito gira. A próxima peça de roupa que eu tenho para vos mostrar é esta camisola da Stradivarius. Esta não foi das minhas peças preferidas, mas eu pensei em conjugá-la com um braleta ou assim, pensei que ficava muito, muito giro. Então eu trouxe, ela tem um decote assim em V, é muito giro, é neste rosa assim bebê. O preço inicial dela era 15,99€ e eu comprei a 5,99€. Ela é assim larguinha. Bem, o próximo top que eu tenho para vos mostrar é uma suete, que tal como as duas anteriores é curta, faz o género de um top. E o que eu adorei sobre ela foi a cor. Eu adoro cores pastel. Eu percebi-me disso no vídeo que eu fiz sobre os batons da Maybelline, caso vocês não tenham ido ver, vão ver. Eu vou deixar o link aqui em baixo e vocês têm que ir ver, porque eu gostei muito, muito de fazer aquele vídeo. E ela tem capuz, ela é da Stradivarius e inicialmente ela custava... Eu tirei a etiqueta para ver o preço original, mas não tem o preço. Mas ela já teve a 7,99€ e eu comprei a 5,99€ e acho que valeu bem a pena. A próxima camisola que eu tenho para vos mostrar é das minhas preferidas. Eu não sou de comprar muitas suetes assim largas, assim oversized, mas esta eu não consegui aguentar. Ela é super linda. É da Stradivarius e estava a 30€, mas eu consegui comprá-la por 5,99€ e pela quantidade de etiquetas vermelhas que estão aqui por trás é porque isto já passou por muitos preços. São os últimos saltos, pronto, a última oportunidade. 5,99€ e ela é linda de morrer. Sim, more love, more. É gigante e eu acho que isto num dia em que não obedecer levar assim grande outfit para a escola vai ser super útil. Depois tem estas duas riscas nas mangas. Estas letras têm um tecido diferente da própria camisola e eu adorei. Eu adorei-a e pronto, eu tive que trazer, não é verdade? A próxima peça de roupa que eu tenho para vos mostrar é da Bershka e é um macacão que estava a 17,99€ e eu paguei 5,99€ por ele. Eu achei super lindo desde o tecido, já tem aqui um fio puxado. Eu já o usei antes e sei que ele é bastante confortável. É assim neste tecido fininho, na verdade é transparente e tudo. Ele é assim, é mesmo até aos pés, mas é muito, muito giro porque faz-me lembrar colotes e eu adoro colotes. Então pronto. Eu gostei da parte de trás dele porque é assim, tem assim um triângulo e depois tem umas alcinhas só muito fininhas. Ele é muito bom para a praia e para a piscina e assim. Também foi das minhas peças preferidas e eu pensei logo em festival e tudo com este macacão porque ele é super, super giro. No mesmo tecido e indo pela mesma onda eu comprei este vestido que estava a 23€ e eu paguei 12,99€. Acho que na verdade foi a peça mais cara que eu comprei deste ou todo. Basicamente, ele é assim. Já tem umas alças assim um bocadinho mais grossas que o macacão e pronto. Estão muito vivos e ele é comprido também, ainda é assim um bocado comprido. Acho que este tecido para o verão é super fácil porque isto aqui basicamente vocês não têm que engomar nem nada. É só pôr para lavar e ele estica. Mami está a vente. É assim, eu vou-vos contar a história deste top. Ainda não o mostrei mas vou-vos contar. Eu já tinha visto várias bloggers e youtubers com este top e eu estava apaixonada. Eu estava a dizer eu não vou encontrar isto em lá de novo porque elas tinham dito que tiveram que comentar na net e tudo mais. E eu não vou encontrar isto em lá de novo. Se elas vão encontrar eu não vou encontrar. Até que eu estava na Zara e eu não gostei de nada da Zara. Nada. Infelizmente não gostei. A minha loja preferida mas não gostei de nada assim. Mas é o único top que estava lá. Nestes tecidos era o único e igual que estava lá. E então eu tive que o trazer. Eu disse mãe eu posso não levar mais nada mas eu tenho que levar isto. E ele é assim. Malta, olha aí. Olha só tão delicado. Eu adorei-o. Adorei-o mesmo. Iniciar-me que ele custava cerca de 30 euros e eu paguei 9,99 por ele. Tem estes lacinhos super queridos que dão para adaptar aos vossos ombros e ao vosso corpo. E pronto eles dão para tirar o laço e pronto para ajustar. Eu adorei-o decida, adorei os detalhes, adorei tudo. Isto faz-me lembrar aqueles tops que nós vimos naquelas fotos delas todas giras. E vocês que dizem tipo eu nunca vou encontrar esta roupa na minha vida. E eu encontrei e fiquei super feliz. A próxima peça que eu tenho para vos mostrar é este top. Ele é assim, parece crochê. Fez-me lembrar imenso crochê quando eu o vi. Ele foi da Pulling Bear. E é um S. Eu não sei como é que isto me serviu. Mas eu também esticou um bocado. Então pronto. Estou 3,99 e originalmente custava 5,99. E pronto. Ele tem assim para vocês meterem ao pescoço. E depois atrás. Tipo. Vê-se as vossas costas todas. Depois só tem assim um fio para vocês meterem. Tem assim uns padrõezinhos. Eu vou tentar aproximar. Eu acho que ele fica super mega giro com colotes. Seja onde que cores forem. Portanto é isso. Agora. Vamos passar para os acessórios. Que é a parte final deste haul. E nos acessórios eu vou começar por esta bolsa. Super gira. Que tem vários compartimentos. Tem 1, 2, 3, 4, 5 compartimentos. Alguns maiores que outros. Tem um fecho ainda aqui atrás. Tem um fecho. E depois aqui tem assim um velcro. Não está a ver como é que se chamava. Pronto. E dá super jeito para festivais. Então eu tive que comprá-lo. Eu comprei a beira-mar. Eu comprei numa praia a beira-mar. E ela custou cerca de 6,50 euros. E pronto. É isso. É ajustável aqui. E é super bonita. Vamos passar para a minha parte preferida. Óculos sol. Estes são os primeiros lindos de morrer. Eles são aqui nesta cor roxa. Tal como o top. Que eu já vos mostrei assim pastel. E eles costumam custar 10 euros. Foi na strada e vários. Mas estavam a 2,99. E eu só não trouxe mais. Porque não haviam mais cores. Que eu não tivesse. Eles são assim. Eles são super giros. São tipo meio transparentes. Mas o efeito deles e tudo. É mesmo como eu queria. Pronto. Os próximos são iguais. Mas noutra cor. Foram também 2,99. E eles são assim amarelos. São super, super queridos. E pronto. Eu sei que eles são um bocadinho berrantes. Mas agora para o verão eu pensei por que não. E já que eu quero ter a coleção completa. Pronto. Aqui estão eles. Os próximos óculos que eu comprei. Bem. Eu comprei. Isto é da minha mãe. Só que provavelmente eu ainda vou usá-los. Mas basta habituar-me a eles. Porque eu não gostei muito deles. Quando os vi. Também foram 2,99. Ela tem preto e branco. Ela agora tem os brancos. Só que estes são os pretos. E eu pareço uma mosca com isto. Mas eu gostei muito deles. Não sei. Eu gosto de ver nela. Não sei se fica muito bem em mim. Mas pronto. Eles são assim quadrados. Os próximos óculos que comprei são a minha perdição. E não estavam em salto. Comprei-os na Modalpha. Mas eu queria muito. E então eu não aguentei. Eu tive mesmo que os comprar. Foram 6€. Se não me engano. Eles são assim. Eu adorei. Faz lembrar os pilotos. Estão a perceber. Eu adorei mesmo. São dourados. Têm os tagos em dourado. Depois aqui tem a tigresa. No final dos óculos. Na haste. Para terminar. Os últimos dois acessórios que eu comprei. Isto não é bem um acessório. Um deles é um produto de maquilhagem. O outro é de hidratação. Acho que posso chamá-lo assim. E esta máscara da H&M. Que inicialmente custava 2,99€. Ela vem assim dentro disto. Uma coisinha rotonda. E esta é de manga. E diz que é para limpar os poros da cara. E tem vitaminas. E é para peles cansadas. Eu paguei 49 centímetros por ela. E então eu não pude deixá-la trazer. Eu já tinha comprado outra. Comprei duas. Só que como eu já experimentei com a minha prima. É amarela. Era amarela. Cheirava muito bem. A que nós comprámos era mais assim jelly. Né? Era mais tipo... Coisas. Esta é mais em creme. Mas era muito bem. O último produto que eu vos trago. É este glitter stick for face and body. E é da H&M também. Basicamente é para usar no corpo e na cara. E isto tem assim uma molinha em baixo para subir. Eu já queria um destes há imenso tempo. Portanto eu tive que trazer assim rose gold. Mas fica com muitos brilhantes. Eu acho muito, muito, muito querido. Para as noites de verão. Fica super giro. Até para usar como maquilhagem. Mesmo da cara. É super giro. Fica assim. Não sei se conseguem ver bem. Espera. Bem malta. E o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de o ver. Tanto como eu gostei de o fazer para vocês. Eu adoro compras. E sei que as meninas desse lado também adoram. Portanto eu tive que fazer. E sempre que eu comprar assim mais coisas. Se não sejam duas ou três peças. Sempre que eu comprar assim mais coisas. Eu vou fazer um vídeo para vocês. E queria-vos agradecer muito pelo vosso apoio. Já somos mais de 1.300. E isso é awesome mesmo. Portanto muito obrigada a todas. E a todos. E eu vou só deixar aqui uma pergunta em questão. Porque houve raparigas que me perguntaram. Se eu podia fazer um vídeo sobre a minha rotina de cabelo. O que é que eu usava e os produtos que eu usava para o cabelo. E eu queria saber se vocês acham que sim. Que eu devia fazer. E portanto mandem mensagem no Instagram ou no Twitter. Que vai tudo ficar aqui na caixa de descrição. Ou então simplesmente comentem o vídeo. É isto malta. Muitos beijinhos.